Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Que saudade! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre um lançamento aí de oboticário, né? Boticário a gente sabe, né, que tem aquelas coisas assim, eu me odeio, né? Muita gente pegou o ranço de oboticário por muitas reformulações, mas muita gente aí ama. E o lançamento é o novo Elize, eu não tenho a versão do frasco de 50ml, tá? Eu consegui a versão de 10ml, uma comprinha que eu fiz, eles estavam vendendo pra quem fizesse compras acima de 200 reais por 13,90, essa fragrância aqui de 10ml, gente. Mas eu fiz uma compra de 80 e poucos reais e a moça muito querida, né, deixou levar por 13,90. Então, eu trouxe e consegui testar pra vocês. E assim, gente, já digo de cara que eu amei a fragrância, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês o que eu sinto nessa fragrância, como ela se comporta na minha pele e tudo mais. Lembrando que esta é a minha experiência, a experiência na minha pele. Testei ela por alguns dias, até nem mostrei pra vocês as comprinhas que eu fiz, vai sair vídeo aí também de resenha de outro produtinho de Boticário. Mas, né, porque foi pouquinha coisa, então não consegui trazer pra vocês. Mas, vamos falar um pouquinho sobre o Elize Sucess de Boticário. Vou ler as notas aqui no Fragrântica pra vocês. Aqui ele diz que de topo, ele tem ameixa, bergamota, ládano e cassis. As notas de coração são rosa negra, rosa de maio, peônia, lírio do vale e frésia. E as notas de fundo são oudi, patchouli, baunilha, cedro, almíscar e musgo. Eu já apliquei ele aqui, já tô sentindo ele exalar. Gente, ele é delicioso. Eu não sinto essas notas de saída, essas notas frutadas. Eu sinto de cara a rosa. Aquela mesma rosa que eu sinto lá no Lanui Tressor, tá? Não é uma cópia do Lanui, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Não achei ele semelhante a nenhum perfume que eu conheça. Achei, digamos assim, semelhante a algumas notas, enfim. Gente, eu simplesmente amei essa fragrância. Será que ele vai virar frasco? Então, depende. Já vou explicar pra vocês. Gente, ele se comportou na minha pele assim, ele tem muita rosa. Sinto bastante o lado floral dele, principalmente na saída. E ao decorrer, né, a evolução dele na minha pele, aparece bastante o Wood e a baunilha, gente. Ele fica um fundo amadeirado e abaunilhado. Mas não amadeirado demais e nem doce demais. Sabe aquele perfumão? É esse perfume aqui. Eu amei essa fragrância, gente. Amei, amei, amei. É bem perfumão, bem marcante, bem elegante ao mesmo tempo. Apesar dela ter essa coisa bem amadeirada. Ele tem bastante notas amadeiradas, além do Wood. Tem o Patioli também. Gente, eu simplesmente fiquei encantada. Ele tem um desempenho maravilhoso. É como se ele fosse uma mistura de Lanouille com o Glamour Fever. Eu sinto muito aquele amadeirado com a baunilhada do Glamour Fever. Porém, não é parecido nem igual a nenhum, sabe? Ele lembra algumas nuances, algumas notas lembram as notas do perfume. Não que um se pareça com o outro ou que um seja igual ao outro. Não. Eles têm semelhanças em notas, em algumas nuances, em alguns momentos. Assim, ele chama que lembra aquele perfume ou coisa assim. Mas não. Não substitui o outro de maneira alguma. Vi comentários falando que ele lembra o Wood Vanilla. Gente, eu ainda não consegui trazer o Wood Vanilla pra minha coleção. Quero muito, mas, né? Enfim. Se ele vai virar frasco, isso depende. Eu quero muito trazer o Wood Vanilla pra minha coleção, porque o Wood Vanilla é muito mais barato e vem sem ML. Se ele realmente for parecido, como algumas pessoas dizem, eu vi pessoas falando que é, sim, parecido a ponto de um substituir o outro. E vi pessoas dizendo que não, que não é. Acho que isso vai depender muito de percepção e de como cada um dos perfumes reage em cada pele. Mas, né, vou tentar trazer o Wood Vanilla pra minha coleção. E se ele não for tão parecido, quero sim esse frasco, gente. Ele é muito caro. Ele é 220 e poucos reais, um frasco de 50ml, gente. Então, não é barato. Então, assim, vai demorar um pouquinho pra eu me trazer ele. Enquanto eu estivesse aqui, não pretendo trazer ele pra minha coleção. É um perfume de poucas borrifadas, tá? Já vamos falar de desempenho dele na minha pele. E, assim, ele teve um desempenho maravilhoso na minha pele, gente. Ele é pura rosa, com Wood, com baunilha e outras notas, assim. Ele tem umas nuances muito gostosas no perfume. Às vezes até parece que ele tem uma coisa de camurça nele, assim, aveludada, sabe? Ele é um perfume aveludado, cremoso e amadeirado ao mesmo tempo. Eu amei essa fragrância demais. E eu acho que sim, que vale muito a pena na minha pele. Como eu disse, teve uma fixação maravilhosa de umas 10 horas. Gente, sério, 10 horas. Ele fixou 10 horas na minha pele. Projetou por mais de 2 horas. Eu achei incrível. É uma projeção, assim, ótima. Não chega a ser uma bomba a ponto de invadir o ambiente. Até porque eu não dei borrifadas demais dele, como vocês podem ver, né? Eu usei essa quantidade aqui. Dá em torno de Q13. 3ml, que ele não vem cheio, né? Ele vem aqui assim. E eu usei ele umas 4 vezes, mais ou menos. Então, assim, deu pra usar bastante do perfume, várias vezes. E gastar pouquinho dele. Então, assim, acho que vale, sim, o custo-benefício, apesar de ser caro. Mas vamos ver se achamos alguma promoção, um shopping da vida. Ou coisa do tipo, né? Que a gente sempre procura por aí. Porque, né? Dinheiro não dá em árvore. E nós é pobre, filho. Então... E é isso, gente. Essas foram as minhas impressões desse perfume de oboticário. Eu simplesmente achei incrível. Eu quero saber de vocês. Quem já conheceu o que achou. Me conta aqui embaixo nos comentários. Me contem tudo o que vocês acharam. Como se comportou na pele de vocês. Se vocês sentiram a mesma coisa que eu, se foi diferente. Me contem a experiência de vocês. Porque eu acho que vale a pena a gente compartilhar com quem tá chegando também as experiências de todo mundo. Porque cada pele é uma sentença, não é verdade? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixam um joinha pra mim, tá bom? E um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.